Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje, pessoal, vou ensinar para vocês como está fazendo a instalação dessa fonte muito top da Stetson de 40 amperes Infinity, tá bom, pessoal? Vou estar mostrando para vocês como está ligando corretamente, dica de regulagem e tudo mais, só acompanha esse vídeo até o final que está bem legal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o joinha também para o vídeo estar crescendo mais e mais e tem uma opção aí no canal agora, um salve para você dar um super chat para a gente estar trocando uma ideia a mais, tá bom? É isso aí, sem enrolação, bora, bora para o vídeo? Então, meus amigos, estamos aqui hoje com essa fonte de 40 amperes digital Infinity, tá bom, galera? A fontezinha da Stetson, pequenininha, mas muito produtiva, tá? Vamos aprender a estar instalando ela aí para você que está na dúvida, eu vou dar algumas dicas e tudo mais. Tem vídeo no canal de Unbox Review dela, confere lá, vai ter vídeo de manual também, beleza? Então é isso, bora, bora ver um pouco mais. Galera, vamos lá. De início, uma coisa que eu gostei bastante nessa fonte aí, ó, a questão da tomada dela. Ela é aquele modelo de dois pinos que não tem necessidade, que muitas das pessoas cortam, né, o do meio. E esse também não é muito grosso, essa entrada, tá? O modelo dela é 10 amperes, tá? 250 watts, 250 volts também, né? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho mais. Galera, de início aqui, você não pode errar, é o positivo e o negativo, né? Lógico, então você tem que ligar com bastante atenção. Então, o modelo de chave é essa que a gente usa, né? A gente está desapertando os parafusos. Aqui não entra fio muito grosso, tá, galera? No, na bitola aqui do positivo e negativo. Aqui entra o fio de uns 10 milímetros, por aí, já entra. Se você colocar fio muito grosso, não entra não. A não ser que você pegue um 16 de marca inferior, aí provavelmente ele tem menos cobre aí, entraria. Mas aí vai ser de acordo com o que você quiser. Só não coloca fio muito fino para não derreter, que passa uma energia bem forte aqui, tá bom? Então isso é uma dica inicial. Galera, para a gente não errar, a fonte, ela vem escrita aqui em cima, a ordem positivo e negativo. E vem aqui embaixo, positivo e negativo. Então é muito difícil você estar errando, só se você estiver com muito pouca atenção. Pessoal, o símbolo de mais aqui, positivo, é o positivo direto da bateria. Você vai estar ligando um fio aqui no positivo, no mais, tá vendo? O da esquerda que eu estou mostrando aqui. E puxar esse fio direto com o positivo da sua bateria, no mais da sua bateria do carro, tá? Então positivo da fonte no positivo da bateria. Você, feito isso, sobrou só o outro, que é o menos, é o negativo, cor preta. Você vai estar ligando aqui no negativo um fio e ligando no menos a bateria do carro, que é o negativo. Não tem segredo. Outra dica que eu dou, o positivo, que foi o primeiro que eu falei aqui, você vai colocar um disjuntor, algo que protege, porque caso venha de algum curto ou algo do tipo, não venha danificar sua fonte, não venha danificar seu carro, sua bateria, seu projeto. Então coloca uma proteção adequada nesse positivo, tá bom? Isso é bem legal também. Vocês colocando aqui positivo e negativo, a instalação está pronta, né, pessoal? É simplesmente dois fios essa instalação. A gente vai ter que ir agora os botões, né, que eu vou fazer para vocês com ela ligada. Vocês vão estar pegando, simplesmente conectando a tomada. Independente se é 110 ou 220, você pode estar conectando na energia em sua fonte, tá bom? Galera, assim que você conectar ela, o LED vermelho é um ciso bem fraquinho. Aqui que você vai estar fazendo, você vai apertar o botão do lado, ó. Assim que você apertar o LEDzinho, apaga completamente e vai para o Power On. Então ela já vai estar ligada, já vai estar funcionando. Tá vendo, Power? Tá vendo que é bem legal? Aí que você vai estar fazendo agora? A energia já está mandando. A gente vai ter esse regulador aqui de 12 a 14, tá vendo? Joga para mais ou para menos. Aí você já corta o que você quiser. Se quiser mandar 12 voltos só, joga tudo por menos. Se quiser mandar 14, joga tudo por mais. Se quiser mandar mais ou menos uns 3, deixa no meio. Tá bom? A ventoinha já está cortando aqui na alta. Vou desligar para vocês verem que ela vai parar, ó. Parou. Ligou. Ela já funciona. Para estar mandando a fonte sempre resfriada, tá? Isso é importante. Então é isso, galera. Se rolar um curto no seu projeto e tudo mais, ela vai acender essa luz vermelha e vai entrar no modo proteção. Para evitar outros problemas, tá? Mas a instalação em si é isso. Você vai ligar aí positivo, negativo, direto na sua bateria ou direto no seu projeto que você for fazer e pronto. A instalação está concluída. É bem fácil, tá legal, pessoal? Então é isso aí. Faz assim. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários para mim que eu vou estar te respondendo com o maior prazer, tá bom, galerinha? Isso é bem legal. A gente está interagindo. Me segue nas redes sociais. Aqui no canal agora tem uma opção de dar um salve aí, tipo um superchat que ajuda muito o canal. Talvez para você é pouco, mas para mim no montante ajuda bastante, tá bom? E é isso aí, galerinha. Dá mais um vídeo para vocês aí de como instalar essa fonte Infinity de 40 amperes da Stetson. Fechou, meus amigos? Tamo junto. Obrigadão. Confere lá no canal o vídeo de inbox, review e manual dela. Fechou? Então, galerinha. Chegamos até o final, né? Concei para vocês como é que é bem fácil a instalação dessa fonte, de algumas dicas. Comentei a minha opinião. Deixa nos comentários para mim a sua agora. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixa aquele like, aquele joinha. Tem o salve do canal para você dar agora um superchat que a gente está trocando ideia. Sua mensagem, seu comentário vai mais um álcool agora. Tá bom, pessoal? É isso aí. Obrigadão. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti